Bom dia meus amigos, sou Janete aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. O objetivo desse vídeo é iniciar uma série cumprindo desafios. Por quê? O desafio plantas que você mais desejou está rolando entre os canais do YouTube e no decorrer desse último mês fui desafiada por quatro canais diferentes. Então, ao invés de responder a todos no mesmo vídeo, que ia ficar um tanto longo, eu resolvi fazer um vídeo menor para cada desafio. Ou seja, vou estar respondendo a cada desafio em um vídeo menor numa série de quatro. Os canais que me desafiaram foram o primeiro, Ana Manera, o segundo, Canal da Elis, o terceiro, Cláudia Vida Florida e o quarto, Leideni Oliveira. Bom, então resolvi responder de acordo com o convite. E o primeiro a me convidar foi o canal da Ana Manera. Ana Manera, aqui está a planta que eu mais desejei, uma flor do deserto, ou melhor, uma rosa do deserto. Bom, enquanto vocês veem, eu vou falar um pouco do que eu penso da flor do deserto, da rosa do deserto. Eu acho que é uma planta guerreira, que luta, né? Ela enfrenta sol pleno e não se estressa. Se nós dermos a ela os cuidados necessários, que é uma rega periódica, sem acúmulo de água no caldex, e um sol na medida correta, ela vai nos dar lindas flores, né? Sem reclamar. É uma planta que eu desejei muito, visto que moro num lugar onde existe poucas opções de compra dessa planta e de diversas outras plantas, né? Como, no caso, as suculentas e as orquídeas, que é o meu forte, que é o que eu mais amo, na verdade. Bom, e a Ana Manera me desafiou. Aqui está a Ana. Você, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que tem conquistado um público grande no decorrer desses meses que eu sou sua seguidora. Você é uma pessoa especial. Nota-se isso pelo empenho, pela humildade e por tudo que você demonstra nos seus vídeos, né? Bom, eu noto que você, Ana Manera, você tem um empenho especial ao passar a informação quando você faz os seus vídeos da maneira mais correta possível. Assim, dando segurança no que você faz. Bom, aqui está. Essa é a planta que eu mais desejei e que resolvi usá-la para responder o seu desafio, Ana Manera. Eu amo as rosas do deserto. Já fiz um vídeo, pessoal. Se vocês procurarem aí nos meus vídeos, vocês observarão que tem um vídeo onde eu apresento a minha pequena coleção de plantas, né? Desse porte, das rosas do deserto. E eu gostaria muito que vocês, meus queridos inscritos e vocês, pessoas que me visitam, pudessem fazer uma visita no meu canal. Continue me dando apoio, né? Conto com sua participação. Mas não posso deixar de agradecer a todos vocês que já têm feito isso por mim. Afinal, o meu canal já está com quase 500 inscritos. E isso é um motivo para mim de grande alegria, de muita satisfação e de agradecimento. Agradeço a todos que têm se inscrito, comentado e curtido. E por favor, continue fazendo isso. E, à medida do possível, eu estarei retribuindo a todos. A todos vocês que têm feito isso por mim também. Bom, como todo desafio, requer também que nós deixemos algumas pessoas desafiadas. E eu vou deixar aqui três canais. A Silvana ama a vida na chácara. A Naide Macedo. E uma pessoa que, para mim, é muito especial. Porque ela tem um canal novo, que tem crescido muito. E eu sei do amor que ela tem pelas suas plantas. Por quê? Porque ela é minha irmã. Minha irmã carnal. É a Nauzinha. A Tia Nau. No canal da Tia Nau. Por favor, visitem o canal dela. Vocês vão gostar. Ela fala com muito amor das suas plantinhas. Além disso, ela ama as suas plantas. E tem plantas lindas. Bom, quero agradecer pelo carinho. Desejar a todos um ótimo dia. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, pessoal. Por favor. Agradeço a todos. E até um próximo vídeo da série. Vencendo desafios. Beijos. Tchau. Tchau.